Estação Tate, a gente se encontra aqui Pegadinha do Musão Viu quem é que tava ligando Que realmente tem umas pessoas ligando do orelhão desse posto Pra ele, faça o moído Vai cercando o Lourenço E pra ele dá mais uma poupa ainda O apelido dele é Chico Botico Qual é a fuleiragem, negado? Vamos ver aqui se o bicho é Se o bicho pegar Vamos ver se o bicho é poupelo mesmo Chumando aí Tadeu O apelido é Chico Botico Alô Alô, ô amigo, tudo bem? Sim Rapaz, eu sou diretor aqui do posto É porque ligaram pra cá Tem um pessoal daqui que sempre liga aí, sabe? Hum Aí eles sempre se utilizam do orelhão daqui E a gente não tem como saber quem é O rapaz frentista aqui, Luiz, disse que Eles ligaram aí pra sua casa, não foi? Foi, foi Mas ele viu Quem? O frentista, ele viu Ele disse realmente que tinha alguém ligando Mas são pessoas que vêm de outros locais pra ligar daqui, sabe? É, né? Mas onde é o posto? Pra eu ficar aí, eu quero ficar aí Esperando ele ligar É, posto Alvorada Uhum É porque eu fiquei meio assim Aí eu Aí eu disse pra ligar aí pra você Quando vêm pessoas estranhas ligar aqui Pra ficar atentos aqui, né? É, o cabra passei mal Porque esse filho de rapaz aqui Liga apelidando os cabra aqui, sabe? E ele ligou pra ir, foi? Foi, foi, foi Mas é porque eu perguntei a Luiz Ele disse que realmente tinham duas pessoas aqui ligando do orelhão, sabe? É, mas ele disse que Aí eu Chamo esse filho da p*** Aí ele se arreitou também Eu quero saber Que quando estiver aí É Só ir aí Nesse posto aí Eu sei de onde é esse posto Alvorada? Como é mesmo o nome do senhor? É Tadeu Ô Tadeu Eu disse até aqui pros frentistas Porque sempre vem pra cá O pessoal ligar aqui da comunidade Quando vier gente de fora Fica olhando Porque às vezes o pessoal Fica com safadeza aqui, sabe? Às vezes já picharam aqui Já colocaram até fezes no buraco De botar o cartão O pessoal fica Passando trote aqui, não sabe? Aí só sobra pra gente Mas essa comunidade aí Você mora aí, você mora aí nessa comunidade? Não, eu sou diretor do posto Eu trabalho aqui O pessoal ligou pra aí, foi? Foi, agora Rapaz, ligaram Não é a primeira vez, não Mas, mas Ligaram aqui do orelhão? Eu sei de onde é que ligaram Sei que é esse número aí Que ligaram, foi esse número aí Que ligaram até pro celular E deu esse número aí que eu vi Mas Foi quando isso aí? Rapaz, isso já vem de muita data já Mas esse número O caba dorme com ele na cabeça Porque Luiz Frentista disse que realmente Tinha duas pessoas Aqui ligando e Ficaram rindo muito, sabe? Ria muito? Sim, eram duas pessoas Ligavam, desligavam Ligavam, desligavam Ficavam se abrindo Ficavam rindo Era a maior risadaja aqui, sabe? Isso nem Isso é um filho de rapaz Eu acho que eram esses dois elementos, né? Elemento? Elemento Essa porra é pra levar uma cabada de pau Esses dois filhos de rapaz Agora de onde esses caras é? Ninguém sabe nem onde esses caba é Chega aqui a habilitar as pessoas E liga de manhã E liga de tarde E liga da hora que tem E liga no trabalho Ele ia agitando a vida do camarada Mas eles ligaram aí pra você hoje? Já ligaram o outro Já ligaram há um tempão atrás também Isso é um espulto Mas rapaz É complicado Mas você Fica tranquilo Porque se essa pessoa que ligaram aí pra você Se aparecer aqui Eu já informei o pessoal aqui Pra retornar pra você aí Eu vou aí Agora eu não sou ligado desse telefone não Não sou ligado desse número não Agora esse é o que ficou na memória do caba Mas eles ligaram com um amigo seu Ou foi pra você? Eu não sei não Já é O caba que ligou Não é o mesmo que ligou da outra vez Tá entendendo? Não é o mesmo caba que ligou É rapaz Realmente os cabas são osso Pois eu vou deixar seu número aqui Se esses cabas aqui Que andam fazendo isso aí Com você no telefone Apareceram aqui Aí a gente Eu já disse aqui Porque aqui são três frontistas Sabe? É Luiz, Sérgio e Osório Mas você conhece esses camaradas, é? Rapaz, não Olha, veja só Eu fico aqui na minha sala Só observando Aí vendo esses cabas aí Às frentes Eles estão até meia cinco Com medo de De como orelhão É aqui no posto Você tá pensando Que é a gente aqui do posto Sabe? Uhum Olha, é porque a gente aqui Não tem como controlar Todo mundo É, que liga, né? Uhum Mas o senhor Mas você fique tranquilo aí, viu? Que a gente qualquer coisa Tá bom Pois tá certo Pois olha Muito obrigado Seu Chico Boutinho O quê? Alô Alô Seu Chico Boutinho Chico Boutinho É você, filho de rapaz Tá ligando Seu filho da Dono de posto Qual é o posto? Onde é que fica o posto? Aqui é a Alvorada Alô Alô Ei, peraí Seu Chico Boutinho Chico Boutinho Seu filho de rapaz Foi o pessoal Que ligou aqui Seu Chico Boutinho E aí, você fica chamando Seu sem vergonha Você é lá dono de posto? Rapaz, eu sou flanelinha Vai tomar no P 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 Não! Pensa numa poupa! Ligado! Eu não sei se eu ligar de novo! Vamos ligar de novo! Bicho é bruto! Aí pega! Liga aí! É Tadeu! Chico Muti! Pode ser que a ligação caiu! Alô? Ei! Seu Chico Muti que a ligação caiu! Tem uma ligação não! Eu te desliguei! Eu não sei de ligar essa b**** não! Ei! Pera aí Chico Muti que! Chico Muti que não porra! Tu não sabe meu nome não? Filho de rap****! Ei! Tu lá foi dono de bosta do cacete! E qual é teu nome? Que tu não diga teu nome! Qual é teu nome? Hein? Qual é teu nome? Aristide! Aristide? Me diga seu nome! Hein? Qual é seu nome? Eu digo! Diga! Rapaz eu acho que eu... Não sei se eu digo! Diga! Mas o senhor não sabe não! Não sei seu nome não! Ainda bem que o senhor não sabe! Me dê! Não não! Meu... Vou dizer... Meu nome é Jarbas! Jarbas? Vasconcelos! Vai tomar no c****! Ei! Pera aí rapaz! Tu respeite a polícia! Polícia? Olha! Filho de rap****! Ei! Chico Muti que! Chico Muti que! Vai tomar no c****! Filho da c****! Filho de rap****! Ei! O menino que chegou aqui que ligou... Ligou pro senhor tá aqui! Chico Muti que! Chico Muti que! Chico Muti que! Chico Muti que! Chico Muti que é o Muti que da sua mãe! Seu filho da c****! Filho de cachorra! Chico Muti que! Pessoa, vem para a paixada! Nunca aba poupeiro! Negado! Eu não sei se eu ligo negado! Será que líquido? Liga-liga! Liga! Eu faço aí o seguinte! Pру... Pé! O seu pai, Dego! Quando nós fomos ligar, que ele atender, aí se juntei, o cabeça derrapa-cou, o cara tabaco e resta. Quando ele atender, nós disse, todo mundo assim, Chico Butico! Viu que é pra dar o grau, pra fazer o moído, o lareado. Me dê essa cartolina aí, deixa eu dobrar aqui. Deixa eu dobrar aqui, quando tiver no meio da pegadinha, eu vou dizer assim. Vê com aquelas mulher de aeroporto. Atenção, Chico Butico. Fazer o moído, o lareado. Fazer a chama aí, Chico Butico, pensa em não é poupa. Vai. Pira o negócio pra ver o... Alô? Chico Butico! Vai tomar no... Corno, filho de rap... Dono de posto, eu vou aí pegar a mangueira do posto e empurrar todo dia no teu... Filho de rap... Chico Butico! Mano, porra, para de ligar pra cá, filho de rap... Não, gente, filha da... Vai tomar no... Ei, pare com isso, seu Chico Butico. Chico Butico é um cacete, corno. Ei, ei, ei... Filho da... Ei, 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 peraí, Chico Butico. Filho de rap... Seu nome é Chico Butico ou é Francisco Butico? Filho da... Seu filho de rap... Ei, pare com isso, Chico Butico. Filho de rap... Filha da... Não, gente, tudo trabalha não, filho de rap... Não faz nada não, é corno. Atenção, Chico Butico, compor essa gerência. Oi, vá se cacete, seu corno, sem vergonha. Filho da... Corno. Pega a dinha do muzão. Estação Sate. Estação Sate. Pegadinha do muzão. Pegadinha, nega, tá aqui, vamos com moída aqui. Mução, tô mandando uma pegadinha, meu nome é Milton. É uma menina que mora na casa de minha mãe. Trabalha lá muitos anos. Mução, ela é martuta igual a tu, é de conto. É lá de nós. O nome dela é Osana. Mução, agora se quiser que ela pegue um ar, chama ela de Osana Gabiru, ou então de Osana Macho e Feno. Mução, pode começar com qualquer assunto, lhe dizendo que é de uma pesquisa, qualquer assunto, mução, ela cai, porque a mulher é mais bruta do que, é mais grossa do que penteio de barro. Osana, chamada de Osana Gabiru, ou Osana Macho e Feno. Eu sei que era Osana Brincel. Pode chamar, né? Esse pega a rabia, esse dá a poupa. Alô. 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 Osana. Quem é? Alô, é Tony. Que Tony? Seixas. Com esse não. É Osana, é? É. Tudo bem, Osana? Tudo. Não, é apenas a gente está fazendo uma pesquisa, o pessoal da sua rua, você pode nos dar um minuto. Diga. É o seguinte, está muito esburacada a rua de vocês. Lá de casa? Hum. Ou daqui? Da sua casa ou daí, aqui você, que a gente está fazendo essa pesquisa para enviar para o presidente, né? Sim. Como é que está na sua casa? A minha memória no alto, Matheus. Certo. Mas está esburacada? Demais. Deixa eu anotar aqui, peraí. Esburacada. Está com problema, Osana, de saneamento ao céu aberto? Ai, meu querido, porque a rua lá de casa não é calçamento. Hum. É toda esburacada. Ah, ainda não calçaram a rua, né? Não, não. Ah, peraí. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui, que é para não... Como é o nome do Matheus, né? É. Como é o nome da rua? Rua Agustaleiro. Agustaleiro. Rua Augusto Caleiro. Augusto Caleiro. Eu sei onde é. Porque é o seguinte, às vezes tem verba que já é para calçar e o pessoal não calça. Pois é, a rua lá de trás, lá de carro, está calçada. Só que lá de carro não é. Ó, está vendo? Já calçaram, não calçaram a sua. Já tem, já tem... A senhora mora quanto tempo lá? Faz 11 anos. Pronto. Já faz... E nunca calçaram, né, Dona Zona? Não. Nunca calçaram. A senhora tem muito problema lá de gente fazendo maderna? Ah, faz, acho que não, viu? Quem não, né? Não. Quem não. Aqui quem não. Mas o que eu falo, vê? É Tony Seixas. É porque a gente está de um setor, que a gente está ligando para as pessoas, para saber como é que está essa coisa do tete a tete, saber como é que está a rua, se tem muita gente fazendo... Pegar opiniões dos próprios prestadores de serviço, dos próprios pagadores de imposto e tudo, porque às vezes tem que ir dessa forma para ir adiantando o serviço, né? Sim. Porque não tem gente para ir na casa, aí a gente faz para o telefone. Sim. Pois olha, eu já vou encaminhar essa queixa aqui lá no Alto do Matheus para a rua Augusto Caleri, né? É. Para o pessoal providenciar saber por que é que não calçaram a rua ainda. Pois é, começaram a cavar lá e não terminaram, né? A rua lá de casa está toda cheia de buraco. Porque a pessoa já vai levar um estouro. Porque tem até ruas que o pessoal, para sinalizar para os próprios motoristas, botam uns pau no buraco. A senhora nunca botou não, né? Não. Não, porque eles botam aqueles pedaços de pau galho, às vezes tem gente que bota galho de pau, que é para o carro não cair dentro do buraco. Mas aquilo não funciona. Ó, ele é na rua lá de casa, nem passa nem carro. E é? É. Então está complicado mesmo, né? Pronto. Pois olha, como é o nome da senhora? É Osana o quê? Osana, só. É porque tem aqui na lista da senhora do cadastro, ó. Tem aqui... Deixa eu procurar aqui. Osana... Osana Gabiru, é? Não, eu acho que é você, desde ontem que liga para cá, né? Quem? Você? Não, estou ligando agora. Sei. Não é a senhora, não, Gabiru? Oi. Hum. Vou dizer uma resposta a você. Hum. Gabiru, é a sua mãe. Hum. Seu pai. Hum. Viu? E você é corno, viu? Gabiru. Agora, por favor, você não fique ligando para cá não, porque o dono da casa vai dar parte, está entendendo? Gabiru. Gabiru é sua mãe, seu pai, suas irmãs, está entendendo? Você... Principalmente você. Porque... Eu acho que você nem homem não é. Está dizendo aqui, Gabiru, macho e fêmea. Pronto, é você mesmo, que é macho e fêmea, seu safado. Gabiru. Viu? Seu... Seu cara safado, vou dar parte de você, viu? Você respeita a polícia, Gabiru. Com isso, uma porra, porque eu acho que a polícia não vai ligar para a casa dos outros, não. Gabiru. Viu, seu cara safado. Vou lascar você. Respeita a polícia. Viu? Porque eu garanto que a polícia não vai ficar ligando para a casa dos outros, não, viu? Como é que um homem como você fica fazendo um negócio desse, Gabiru? Homem não, eu sou mulher. Agora, se você ligar outra vez para cá, você vai precisar faltar a polícia, viu? Gabiru. Você me respeita, seu cara safado. Gabiru. Seu travesti. Seu viado. Seu corno. Respeita a polícia, Gabiru. Eu garanto que a polícia não vai ficar faltando papel de viado, não. Olha que está aqui no registro. Osana, macho e fêmea, Gabiru, eu não sei. É você que é macho e fêmea, rapaz. Viu? Você me respeite. Não é você, não. Caba safado. Não é macho e fêmea, não. Vai tomar no c... Seu freio. Gabiru. Gabiru, é sua mãe, eu já disse. Papai está dizendo aqui, Osana, macho e fêmea, não tem culpa. Eu pensei que era seu subnome. Eu estou ali avisando, de não sair para a cadeia, viu? Seu cara safado. Macho e fêmea, tenha calma. Tenha calma. Pense. Não há porcelain. Não há porcelain. Não há porcelain, medonho. Será que seja? E pôs ligado de novo. Liga, 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 liga. Pesquisa aí, é fuleira aí. Liga aí. Osana... Chamando, chamando. Alô. Alô. Diga. Osana. Diga. a ligação caiu sei quer dizer que não vai dar certo não olha, vamos fazer o seguinte querido, ou é você querida pode ser o que for, está entendendo eu estou aqui tentando me ajudar deixa eu explicar vou não, vou não deixa eu explicar, depois você fala para começar eu garanto que a prefeitura nenhuma vai ligar para a casa dos outros, está entendendo pode ficar esclambando a pessoa chamando de gabiru, que nem você está dizendo aí não, eu disse macho e fêmea eu disse macho e fêmea deixa eu terminar quando eu terminar, aí você fala só, o seguinte vai ser o seu telefone está aqui registrado aqui, no meu telefone você liga para mim depois vou ligar para a polícia vou anunciar você, que for está entendendo que você vai pagar, que você vai provar eu sou macho e fêmea é Tony Seufas você vai provar, seu caba safado porque eu pensei que era sobrenome você vai provar não está aqui, não é sobrenome não não, você vai provar, eu sou macho e fêmea eu pensei que era sobrenome você vai provar, meu querido não, porque... você é o que for se for querida, que... oi, para começar, o Gabiru é sua mãe não é Gabiru não a sua mãe que é Gabiru sua mãe vai com isso, viu vai com isso uma porra você respeita a polícia, está ouvindo? oi, eu que vou ligar para a polícia está entendendo? estou ligando para soltar a sua rua você fica com o negócio de macho e fêmea peraí, homi sei peraí sei, estou entendendo aí também já é demais aí é demais uma cebola porque é demais que eu fico aguentando mas já foram de vocês no telefone, viu porque desde ontem é ontem que vocês ligam para cá eu nunca liguei para aí oi, meu querido não invente não que você ligou mesmo viu não invente não que vocês ligam para cá mesmo eu pensei que era sobrenome me passaram aqueles ligue, para, osana, macho e fêmea e Gabiru eu não sabia é sua mãe, você, seu pai, suas irmãs está entendendo? você prefere mais Gabiru ou macho e fêmea? é você que é macho e fêmea, seu fresco você me respeita, seu caba safado oi, aí fica difícil, está vendo? oi, é difícil uma cebola, meu irmão você vai, vamos fazer o seguinte? hum eu passei aí oi, sábado eu vou esperar você na lagoa tá entendendo? eu passei aí não, vou esperar você na lagoa eu passei mesmo você quer provar que eu sou macho e fêmea? você passei lá na rodoviária quando espere lá, seu caba safado você promete que você porque oi, porque uma pessoa assim como você eu não posso nem confiar porque acho que é difícil oi, meu querido você quer provar, né? hum se eu sou isso mesmo, né? não, eu estou querendo saber só sobre um negócio liguei para soltar a rua para calçar saber se tinha buraco fazer uma coisa boa para você aí fica difícil oi, oi como é teu nome mesmo? Tony Tony? é Gabiru, é? Gabiru é sua mãe, já disse Gabiru? vá tomar no c... seu fresco Gabiru? pegadinha do muzão estação sate estação sate pegadinha do muzão está aqui pegadinha do muzão está mandando é Jonathan do praquê na danta disse muzão o negócio de vaqueirada é um bui da vaqueirama todinha nome da vítima pajé ligue pro celular de evando que anda com ele no carro viajando pra você dizer alguma coisa pra ele pegar é só dizer que ele saiu de fortaleza porque ele errou o chifre da mulher duas de quinhentas eita aquele negócio de chifre no meio, ó o chifre é como caixão o dia o seu vai ter o seu comigo vamos ligar aqui pajé moída mas pega A agora quero ver quando liga pra ver se é lá de nós se é bruto se pega A se é grosso que nem cano de passar toleta pensa o pai está chamando ele calma calma alô alô que está falando é pajé oi rapaz pajé porque eu estou sabendo do negócio aqui eu não sei se você está sabendo já oi alô você está sabendo sim eu não sei se você está sabendo de que é porque o pessoal está dizendo aqui né oi eu posso dizer diga rapaz mas mas será que é verdade hein peraí oi você está levando o chifre é pajé se eu fosse casar se eu fosse casar com tua mulher fresco oi é porque o pessoal está espalhando aqui que você saiu daqui por causa que você levou chifre eu inventei eu inventei de tomar sua mulher sabe mas botei ela numa casa e ele achou pouco que fez com você e quis fazer com eu eu posso espalhar aqui pajé pode espalhar com a sua você pode espalhar com a sua você pode espalhar com a sua mulher deixou você foi morar com eu e é depois que quis fazer sem leguleza rapaz mas o pessoal está dizendo que você saiu daqui por causa de chifre rapaz você você vai tomar do c**** você ei você deu o caneco por setenta reais foi pajé não você me dá o caneco por duzentos reais ou deu um tiro ou deu um tiro no meio da sua cabeça esse filho de rapaz é rapaz me respeite eu tô respeite respeitar um conno sem vergonha desse rapaz vo... você não levou chifre? nele não pai sei lá da c**** você que vergonha nessa cara eu vou eu vou localizar que é você filho de rapaz pense num c**** recarregado ai pega a aia bruto secou de seco não sei se liga de novo liga 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 l Alô? Alô, pajé? Quem? Rapaz, é porque o pessoal aqui, eu acho até assim meio chato, sabe? Eu fico chateado porque o pessoal fica falando coisa que não sabe, sabe? Aí fica espalhando, fica conversando na vaquejada e conversando besteira. Mas eu estou ligando só para tirar uma dúvida mesmo. Você levou o chifre e foi, pajé? Nada disso não! Mas o pessoal está espalhando aqui na vaquejada. Eu saí daí para não comer o teu c**** como fresco. Como Helmi? Eu saí daí para não comer o teu c**** como viado. Respeita a polícia, rapaz. Respeita a polícia não, eu não abro nem o treco, eu estou indo para a bolsa de polícia. Você não fica brincando comigo não, viu? Oi! Oi! Vai se lascar fresco. Como Helmi? Vai se lascar fresco. Olha, é por isso que eu digo, o pessoal quando diz que você trata das partes dos cavalos, aí você fica dizendo que é mentira. Vai tomar no c****, rapaz. Vai tomar no c****, rapaz. Eu peço a Deus para não ser leite. Não, eu estou dizendo o seguinte, porque aí o pessoal já está... Você é candidato a corno, peço a Deus para não ser leite. Porque o pessoal está dizendo que vai... Oh, não! O pessoal está dizendo que vai se chegar lá na c****. Eu sou fero da c****. É o que, rapaz? Sou fero da c****. Como eu, rapaz? Ora, rapaz, você não tem vergonha nessa cara. Você tem uma levante e sai da sua conta, filho de rapaz. Ei, rapaz, sabe o que é? Vai tomar no c****, filho de rapaz. O pessoal está dizendo aqui... O que foi que disse a você que me conhece? Escute, homem, o pessoal está dizendo aqui... Eu não tenho que escutar mais não, eu não tenho que escutar mais não quando estou sem já. Escute, rapaz! Se identifica aí, se identifique! Eu sou... Se identifica aí! Meu nome é Cícero Crane! Ela da c****. Pajé! Quem? Oi, é verdade que você deixou sua mulher em Fortaleza para se amancebar com um viado no Rio de Janeiro, ó Pajé! Vai se lascar, filho de rapaz! Pajé! Quem? Rapaz, você é um amancebado! Ela da c****! Você parece que você... Vai tomar no c****! Você... Mas menino... Fira da c****! Você... Você... Fira da c****! Quem é esse? Diga o mesmo a primeira letra do seu nome, filho de rapaz! W! Diga aí, diga, diga! W! De onde você está falando? A primeira letra do meu nome é W! Vai se lascar, filho! É W! Diga aqui esse fresco! É W! 4! Pajé! Ah Pajé! Vai se lascar! Na primeira letra! Eu não quero mais conversa não! Olha o leque malhão, filha da p****! A primeira letra... Olha o leque malhão, filho de rapaz! Pajé! Pai! Pai, agora eu me abri do moído da fuleiragem! Pensa numa fuleiragem, monstra! Me citete fique! Esse é lá de nois! Esse é lá de nois! Paz, eu... Paz... Cabarré e porre o peço. Tá um lugar que você tá falando, moço. Pajá, diga aí! Rapaz, você deixa me perturbar, rapaz. Diga aí, rapaz, tudo bom, pajá? Só falta de nenhum, meu rapaz. Ei, tudo tranquilo. Me kadê fica pra nós conversar direito? Deixou dizer, você não deixou f... Como homem? Sente ra... Fiquei... Pará! 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 Você nem me conhece, cela da... Pajá! Filho de rapaz! Pajá! Pegadinha do musão A máquina do sucesso Estação Sate Estação Sate Pegadinha do musão Pegadinha do musão, negada Tá aqui, nome da vítima, Janaína Dizem que conhece o Eduardo Negão Que frequenta o bar de Vavá Que ela trabalha no bar de Vavá e tem um orelhão dentro do bar Musão, diga que cê quer fazer uma confraternização com os amigos Que ela faz um tiragosto arretado Só o mi da pipoca Quer vê-la pegar É só chamar ela de Selma do Coco Ih Deixa eu ligar aqui, paja Vamo ligar pra ver se pega ar mesmo Tem negócio de ficar com o resto, cê ligou aí Qual que é a chama, né? Janaína O dia que meu nome é Wilson Filho da Selma do Coco Alô? Alô! Tê? Alô, Janaína? Oi Ô, Janaína é o Wilson, tudo bem? Tudo bem, Wilson? Ah, porque eu liguei pra aí uma vez Tu não tá velho não Tu sai daí, foi? O Wilson? Quem é o Wilson? Eu sou amigo do Negão, do Eduardo Eduardo, tá bem grandão, Negão Sim Ó, é porque eu falei aí com o Vavá Tu não tá mais trabalhando aí, não? Tô, eu cheguei, comecei sábado de novo Ah, porque eu tava dizendo Ele que ia ter uma confraternização Dos amigos da gente do trabalho, sabe? Quando? Não, pai, eu disse aí Ele já era pra ter feito já É porque A gente, eu tava conversando com ele Ele disse, não, pai, porque Janaína Talvez não fique mais trabalhando aqui comigo Porque ela sai muito tarde Aí eu tenho medo que é perigoso e tudo Aí a gente não fez ainda por conta disso, sabe? Aí ele tava dizendo pra mim Não, rapaz, é porque aumenta no meu custo Aí se ela vier Aumenta no meu c... No meu custo! Ô! Foi onde é, Eduardo? Hein? Eduardo Negão? Sim, viu? Aí eu tava conversando com ele Aí tava dizendo a ele Porque ele tava com medo Disse, não, porque Janaína sai muito tarde daqui Aí a gente fica preocupado Que hoje em dia e tudo aí Eu sei que ela é uma pessoa de mão cheia e tudo Mas não tá dando mais certo, assim Aí eu disse pra ele, né? Eu disse, rapaz, não faço não Porque se Janaína sair daí Vai perder sua clientela aí, né? É, mas eu saio daqui tarde, menino Hoje eu saio daqui de uma hora e meia Eu pego o carro aí Às vezes eu nem vou Às vezes eu dou um por aqui mesmo Eu sei É Viu? Oi, Janaína Aí como eu tava lhe dizendo Qual o dia mais movimentado? É sábado, é domingo, é qual, hein? Domingo e... É, mas assim, é sexta Sábado e domingo Pois então a gente queria fazer No dia menos movimentado Qual é o melhor dia, hein? No sábado Então a gente marcando assim Pra esse sábado agora, tá bom? Tá bom É, Janaína Me diga uma coisa Pra eu passar pro pessoal, né? Pra turma É, o que é que poderia sair aí, hein? É, Janaína Assim Matira gosto Bode Guisado Galinha gabidela Codorna Caldinho Bisteca Arrumadinho Tripa de porco E carne de sol Pronto Aí fica aqui na rua Rui do Arte, né? É Aqui na Vávia É, me diz uma coisa Tinha como a gente levar assim O pessoal que toca, tinha? Que toca? Sim Depende, né? Porque tem um amigo da gente Que ele toca cavaquinho, sabe? Oxe, põe cavaquinho Não ia levar de nada, não Pronto Aí eu vou trazer Então não quer aquele bombo Bumbo Bumbo Viu, já era porque tinha um menino no cavaquinho Aí tinha outro no violão No pandeiro E tinha só um bumbo, ó Mas de problema não Sendo vocês, ele ligara não Tá certo Viu? Pronto, Janaína Eu lhe agradeço demais pra gente Aí no, no, então no sábado Tá certo Vem, é Vem com tu É, qual é a firma? Oi? Qual é a firma? É, Jorge Boy Forte Boy? Não, Jorge Boy Fica onde? É, fica aqui em Camaragibe Tá certo Ó Hum? Ó, pois sabe eu vou por aí É, ó, porque Eu acho que eu fui por aí uma vez, né Eu acho que tu não tá lembrado, não Tá lembrado, não Vai fazer quatro meses que eu tô aqui Ó, ó Uma vez eu fui até aí Tu não é uma, uma, uma Bem, é, é Borrachuda zona assim, né É? É o quê? Não é uma, uma bem assim É, borrachuda zona Que fica na cozinha, né Borrachuda? Hum Uma forte Perna grossa do mundão É É, borrachuda zona É o quê? Tu é, é feia assim Igual a selma do coco Feia é a Que te pariu Obrigado Pense Tua mulher porpeira Rapaz, pensa Eu fui cercando Leriado Obrigado Se eu sou lido de novo Liga, 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 liga. É o que, homem? Frango safado, olha, a gente pegou você abrindo de quatro e não pimeu. Eu vou te apertar a tua mãe, filho de rap... Hein? Filho de rap... Olha, sabe o que tu faz? Põe o dedo no c... e rasga, senão vai tomar no c... filho de uma p... Oi, que isso é o ma do c... Ou quem vai tomar no c... vai preso... Cinco e... Liga, liga, liga uma vez minha cabeça, só liga isso menina... Bota aí o radial aí... Deu o gramme, eles pitocins, liga aí só pra... Pra ver o moído... Olha, rapaz, bicho... Pense numa mulher bruta... Brutão! Janaína Selma do Cuco! Fuleiragem! Alô? Selma do Cuco! Oi, Eduardo Negão esteve aqui, viu seu puto? Ele disse que vai lhe pegar, que você tá aqui tirando onda aqui e na casa dele também, viu? Como é Selma do Cuco? Selma do Cuco um c******! Ele disse que vai lhe pegar, que você tá tirando onda, tirando onda pra aqui e na casa dele também. Vai botar, vai botar pro f****** você filho de rap**! Ei Selma do Cuco, pare com isso Selma do Cuco! Selma do Cuco um c******! Me respeita o filho de uma p******! Você quer parecer pinto c****** de branco seu fresco! Selma do Cuco? Cala a boca seu viado! Que isso Selma do Cuco? Com a galinha! Seu peste! Ei Selma do Cuco, seu arroz tá pura ceroto! Faz arroz com c******! Que é tua mãe aquela p******! Que conversa fala lá se f****** seu frango! Selma do Cuco tu é muito feia! Tem a fé a sua mãe aquela p****** que de parir que deteve você pela p****** seu fresco! Você me respeita Selma do Cuco! Quer respeito? Quer respeito? Quer respeito? Quer respeito? Respeito também! Você vive catando osso pra botar no caldo! Cala a boca seus frescos! Selma do Cuco? Ai que lá no c****** de pereba do satanai! Olha o rosto! Você quer parecer é? Cala a boca! Vai arretar com a p****** que de pariu seu cabra safado! Seu viado corno safado! Que isso? Você Selma do Cuco! É a tua mãe corno! Porque você sim Selma do Cuco! Cala a boca corno safado! Vai frexar com a cara com a p****** que de pariu viado safado! Eu vou levar uns pandeiros pra ai pra ver se fosse... Leva o pandeiro do passear no c****** da tua mãe! Respeita a polícia! Vem de rap*****! Vai se lascar! Fala! 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 Ligada só pra fazer o lereado! luido! Bota essa mu... A gente não conhece no Brasil? Tô de Selma do Cuco! É isso aqui ó! Bota ai a música ai! Eu moro em Olinda! Canta o Cuco muitos anos! Onde ela tem que é agora? Só pra dar o grau! Fazer o lereado eu não vou falar não! Não vou falar não! Bota muita! Vai! Vai! Chama mano! Alô, eu moro em Olinda, canto coco, muito exano Que moro em Olinda é tua mãe, filho de rapaz Eu moro em Olinda não, cabra safado Eu moro aqui na válvula, filho de uma p*** Que orienta, vim frango Quer aparecer, pinto c*** de branco, viado safado Eu moro em Olinda, canto coco, muito exano Em todo canto, que beleza Olha que coisa, ainda fica a gente não, cabra safado Vem a safada, lá se f***, seu frango Pegadinha do musão Estação Sate Você ouve a única Estação Sate Pegadinha do musão Vamos aqui pra pegadinha, tá aqui Nome da vítima, Francisco Dá o nome e tudo a produção resto Mas sublinhoso Meu zão, riscou aqui, vou passar um risco aqui Aqui Diga que pegou o telefone com o Sérgio, o Sérginho E o musão, ele tá pra vender um gol, 96 prata Pergunta como é o gol, como é que tá do pneu, do motor, de pintura Aquela resenha que cê sabe fazer Musão, ele é um cabra, velho, bem pequenininho Parece salvar vidro da quadra, pintor de rodapé Parece um toque de amarrajo mesmo Eu sei como é, aqueles cabra que é fotógrafo de bola rasteira Pronto, pois vamos ligar aqui Musão, a voz parece um menino Diz quando ele era pequeno Aí negada pra frescar com ele, fazer o lereado Diz que ele ficou engasgado com a placenta da mãe dele Nas amíngolas E o apelido dele, musão, pensa Chico Tuita É um culeiragem, negada Porque a voz é bem fina Pra quem não sabe, é porque os cabra falam, como é que eu sou? Tuita Tem negócio que bota com uma caixa de som e um Tuita Bota fora, a quem que faz? Aí negado no interior, em nós, chama... lá em nós chama Chico Tuita É o Tuita Chico Tuita Pes, puleiragem Liga, 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 liga Liga, 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 liga Liga, meu filho, meu filho Liga, cabeça de rapa Fala, filho de moça Fala, filho de mãe Só que respeite nessa Eu peguei o seu telefone com o Sérgio Com quem? Com o Sérgio, o Sérginho Rapaz, era sobre um gol Que cê tá vendendo aí, um gol prata É isso mesmo, é um golzinho 96 É 9,6 né? Tu tá pedindo quanto nele, hein? Rapaz, eu tô pedindo 8,5 8,5 Rapaz, tem ar-condicionado? Tem, Francisco? Rapaz, tem não, ele tem não Tem ar-condicionado não Sei, e como é que ele Como é que tá o estado dele? Tá bom, tá a primeira O pneu tá bom, pneu novo Pintura beleza, nunca bateu Nem de frente, nem de trás Ah, tá a primeira E o motor, hein, Francisco? O motor dele é 1.6, AP Ah, é AP, é? É, 1.6 APMI Pronto Rapaz, a primeira nunca foi feitada nele Rapaz, ele já foi Nunca foi pintado, nem Como é que tá a ferrugem Não, não tem retoque não, tem retoque não Tem não, né? Não, o banco, tudo, tudo O banco tá tudo inteiro Tem som? Rapaz, tem não Agora eu tenho um rádio em casa Uns sons em casa Se você quiser, a gente faz negócio Eu boto Eu boto Eu bando instalar Não tem problema não Pronto, rapaz, rapaz, que eu tava querendo ver esse carro Rapaz, na verdade, eu não tenho nem como que eu tô aqui no centro Eu não tenho nem como ver agora Eu tava querendo ver se eu ligasse pra você Amanhã, pela manhã ou na hora que você pudesse, na hora do almoço Você trazer o carro aqui, sabe? Pra eu dar uma olhada Rapaz, pô, não tem problema não Na hora que você ligar, a gente combina aí Eu passo onde você estiver Rapaz, é porque eu tô aqui no centro, ó Ah, não tem bronca não Você tá no centro, é? É Certo, então eu faço o seguinte Eu não tô muito longe daí, não Você pode ver hoje ainda? Rapaz, eu fico aqui até seis e quinze No máximo que eu saio Rapaz, amanhã era bom se fosse de dia Porque de noite não pra chover, cara, não Eu queria ver de dia, sabe? Tá certo, não Tá certo, cê tá certo É bom ver de dia mesmo De noite não pra chover, não Viu, pois aí eu O carro é primeiro, sabe? Mas é bom você ver o carro de dia mesmo Que aí você Você vê logo ele Não fica com dúvida nenhuma Pronto Pois aí amanhã eu lhe dou uma ligada Pra qualquer coisa aí Eu ligo aí no seu celular É ligar direto, né, Francisco? É ligar direto Você pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite Quando eu chego em casa Eu já boto ele pra carregar Rapaz, não vai ser o dia Tá certo Não tem problema não Fica ligar direto Pois tá certo então, Francisco? Eu levanto cedo Vou fazer caminhada Na hora que você ligar Se você quiser marcar De sete horas da manhã Pode marcar que eu vou Eu levo aí onde você tiver Pronto, pois tá certo, Francisco Pois amanhã Eu lhe dou uma ligada no seu celular Eu combino pra ver A gente vê direitinho Tudo e vê se dá pra gente fazer rolo ou não Pode ligar, tem problema não Já tá emplacado esse ano Já paguei IPVA Paguei tudo dele, tá? Tá em dia o carro Tá certo Tá liberado Não tem negócio de De alienação Já tá tudo liberadinho Tudo liberado, né? Tá tudo liberado Recife na mão Pronto Para você comprar Quiser, vai na hora No D3, transfere logo Na hora Eu vou ver aqui o que é que eu faço Aí eu dou uma ligada então Que eu tô aqui atarefado, viu? Sei, tudo bem Tem problema não Não, se você ligar A gente resolve Eu levo lá Tá certo O meu trabalho mesmo é esse Viu? Pois tá bom, Chico Twitter Pois eu vejo aí Como é que a gente faz Aí qualquer coisa O que foi aí? Tudo isso aí? Não, tá gente Chico Twitter Eu levo Eu lido depois Ah, pô Isso aí que era outra coisa O cara pensa numa poupa O bichinho ligou o celular Mas foi ligeiro, medonho Ai, meu Deus Chico Twitter Parece um menino Vai, puxou Alô Ei, Chico Twitter A ligação caiu aqui Rapaz Que lhe pariu Filho de rapaz É a cabeça da minha No seu Filho de rapaz Olha pra Que lhe pariu Chico Twitter Obrigada Eu só ligo de novo Aí, pega Pense Olha, já encalcou o dedo aí Aí No buraco No buraco Dentro Vai, puxou Francisco Apelido Chico Twitter Acaba Carregado Vai ligar pra Rapaz Da sua mãe Filho da Rapaz Que lhe pariu Vai tomar no Seu viado Chico Twitter Chico Twitter É o Da sua mãe Filho de rapaz Seu viado Fafado Ei, Chico Twitter Chico Twitter É a minha No seu Filho de rapaz Eu quero lhe pegar Por aí Que eu vou lhe Do seu Pare de falar Feito menino Chico Twitter Chico Twitter É a Da sua mãe Seu viado É, 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 é Chico Twitter Vai tomar no Ei, peraí Chico Twitter Trinta Liga ali Se amarrei Pra eu pedir Pelo engrossar Vai fazer Um preço menor No carro Pede um menos Ei, ei Liga aí É o que era aí É o moído Lareada Fuleira Pensa Numa fuleira De metonho Pode chamar De ali Você é de Não é Filho de rapaz Engrossa Essa voz Vai, Chico Twitter Eu vou lhe Você é meu Nemito Deixa de putaria Faça logo Menos nesse carro Chico Twitter Mano Nemito Você não está Entendendo O que eu estou Dizendo não Você está Querendo Não sabe Se expressar Chico Twitter Quanta Que pariu Seu curto Pegadinha Dumuzão Estação Sate Estação Sate Estação Sate Pegadinha Dumuzão Pegada Pegadinha Vai mandando Na sua Para nós Fazer O Lariado Produção Já Riscou Aqui Aqui Nome Da Vítima Selma Tem um Restaurante Eu Mussão Vou dizer Que eu sou Teodoro Mussão Liga Para Selma Que aqui Em aldeia Ela Tem um Restaurante No quilômetro Dez Enfrenta A lombada Eletrônica Mussão Ela não Tem apelido Mas Por natureza Pense Numa Mulher Bruta Feito Os pés Da burra Liga Para ela Dizendo Que ia levar Um pessoal Para almoçar E quem Indicou Foi Zé Queiroga Que é Corretor Diz Que Zé Queiroga Diz Que a comida Era Minha Podre Que ela Lavava A chapa Dentro Da panela Diz Que as galinhas Tinha bico Tinha pena Cheia de unha Nos pés Vai dizendo Moído Pergunta Se ela É limpa Pois vamos ligar Aqui Para ver Vai estar Chamando Selma O marido É Gilson Alô Alô Selma Oi É Teodoro Tudo bem Teodoro Sim Como é que vai Tudo bem Eu não conheço Nem o Teodoro Não Não Porque Você não é Esposa de Gilson Sou Como é que vai Tudo bom Tudo bem Meu amigo Sabe o que é Bem rapidinho É um pessoal Que eu estava Querendo levar Para almoçar Certo Almoçar Aí é o seguinte É porque O pessoal Alugou uma casa Vai passar O final de semana É em qual Quilômetro 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 10 Quilômetro 10 É É É na lombada É É antes da lombada Eletrônica Sim eu sei onde é Pronto É porque o pessoal Vai levar a família E não queria Fazer Comida em casa Sabe Sei Aí me indicaram Você que a comida É muito boa E tudo O que é que tem Mais assim no almoço É o Sam Olha nós Fezemos galinha Cabibela Guisado de boi Carne de sol Porco assado Tem um monte de variedade Pronto Pronto Aí me digam São Era Ia almoçar Assim no É aberto Domingo É aberto Nos domingos Sábado Também Né É Pronto É direto Pronto Porque aí ia ser Todo Sábado e domingo Oito pessoas Sabe Certo Só não tem café Da manhã Não tem não Né Tem café Da manhã Também tem Tem também Ah Tem Ah Então pronto Aí já fica melhor Então Porque aí já O pessoal Então pronto Aí eu gostaria de ir até na frente Conversar com a senhora Então com Com o seu Gil Pra ver como é que ficaria Quanto é o prato É o prato comercial É É o comercial Mas é tudo separado É três reais A partir de três reais Três reais Né É Pronto Pois assim fica melhor Porque aí o pessoal Não tem trabalho em casa Nem nada E fica mais tranquilo Eu sei Aí quem Me indicou Foi até o seu Zé Queiroga Que é Sim Zé Queiroga Meu cliente De primeira Viu Ele é corretor Não é É Pronto Aí ele Meu amigo Pronto Ele me indicou Que uma vez Um irmão meu foi aí Aí ele disse Rapaz É muito boa E tudo Agora porque ele disse Que só uma vez Eu 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 Não sei nem se eu posso dizer A senhora Né Diga Eu digo Diga É porque Eu fico assim Meio Assim Tudo que Mas eu vou Eu não sei se eu digo Né Diga meu filho Desde essa enrolação Eu sei É porque é o seguinte Posso dizer que a senhora Assim não saiba Eu não É porque eu não Eu não sei Né Você sabe Vai Fale Eu digo mesmo Diga meu filho É porque é o seguinte O Zé Queiroga disse Assim uma vez Ele comeu Aí Aí teve Uma diarreia Sabe Foi Teve diarreia Foi Foi Uma vez ele disse Né É mentira Daqueles frescos Véi Aí Eu queria ver Se a senhora Não fazia de novo Assim Uma comida Assim pôde Né Porque aí Eu posso passar O Zé Queiroga Foi isso Foi Hein Oi Pode tal Da mãe dele É Não Porque aí Uma vez Ele disse É que a senhora Não gosta de botar Cabidela mais É Por que não gosta De botar cabidela Não Eu não sei A senhora Uma vez Ele disse Que a senhora Botou um bico Numa galinha Não despenou direito Botou os pés Com as unhas Não sei Aí ele disse Que a senhora Não é muito limpa Não Né Zé Queiroga Disse isso Aquele frango Foi Aquele Deixa ele chegar Aqui mais tarde Eu vou botar Pra f*** nele Não Agora sabe Que é Porque eu tenho medo Porque você não vem Pra ver se é verdade Não Porque uma vez Eu fico com medo Assim de ir Ter um Um cabelo Na comida Alguma coisa Só os p*** Da mulher dele Foi Ele disse Uma vez Achou um cabelo Aí Foi os p*** Da mulher dele Que tava na comida Eu não sei E por que Que ele não devolveu O prato Comeu tudinho Não Porque ele disse Que Assim Eu não sei Se eu posso dizer A senhora Né Pá meu filho Eu quero saber Quem é você E que frescura é essa Não Porque eu não sei Eu não sei Assim a senhora Pode dizer Que a senhora Não Eu não sei Mas que enrolação Que frescura é essa É que tu quer Finalmente É porque ele disse Que foi comer a galinha Aí Tava com Um cheiro estranho Deve ter sido O g*** Da mulher dele Aquele viado Ele até disse Que uma vez foi Eu não era nem Pra dizer a senhora Mas ele disse Que uma vez foi E tava pura As minhas fezes Olha que Finalmente Fresco Véi É a senhora Me respeite Viu Eu respeito É uma porra Tu liga pra mim Desculpando no restaurante Tu quer que eu Eu te respeito De filho de rap Arrombado Ei A senhora Respeita a polícia Viu A polícia Eu sou soldado Pode mandar a polícia Desfecho pra mim Tá certo Eu não tenho medo de polícia Não E outra coisa Ele disse Que a comida da senhora Tava pura Acolha e fome Bandido Ei Dona Selma Negada Pensa numa fuleiragem Negada Aí é bruta Pensa Numa mulher carrega Aí é carregada Negada Liga de novo Ou não liga Negada 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 Vai Catuca aí O pitouca aí Vai Selma Fala da galinha Fala daquela Larva-chapa Alô Dona Selma Caiu aqui a ligação Que pariu Que moleque Tu quer Eu não já mandei Tu dar meia hora De Não Você Tu não vai Te Ei Eu tô Casada Meu marido É ciumento Tá certo Escuta Vai comer A Da sua Mulé Vai Vai Ai Dona Selma A senhora Não Respeita As caras Viu Respeitar O Tu Tá me Incomodando Eu tenho Que Fazer Feio de Rap Ai Eu tenho Meia hora De Caneco Vai Viado E outra Coisa A senhora Não Vó Mais No restaurante Da senhora Não Viu Oi Pô Cê Faz um Favor Se você Já Veio Faça O favor De Não Vim Mais Não Porque O meu Restaurante É Um Ambiente Familiar Tá Certo Não Insista Se você Ligar Oi Quando Se Queiroga Chegar Aqui Não Se Eu vou Descobrir O Seu Telefone Não Insista Não Viu Seu Filho De Rap Não Insista Não Porque O Que 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 Manda Pense Queiroga Tá Lascado Esse Filho De Uma É Negada Não Ei Liga Mais Ei Negada Não Ei Não Liga 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 Essa Vez Só Pra Fazer O Moíde Pra Dar Gra Mulher Poupeira Aí Pega Feito Pneu Tratou Boa 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 Que pariu Vé Tu de novo Deixa eu trabalhar Rapaz Olha É só Pra dizer Uma coisa Senhora Se a senhora Manda no Gil Eu não tenho Nada a ver Nisso Não Agora Deixa meu marido Fala disso Viu Deixa meu marido Fala disso Que eu sou muito Mulher Pra resolver Não Em lugar Que mulher Manda em homem Eu não Ando Aí Não Viu Olha Ele não É dominado Não Ele Tá Precisando Que Ela É Que Nem Você Não Não Insista Não Fazendo Isso É Meu filho Não Cobriu seu Telefone Não Insista Não Não Insista Não Não Insista Não 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 Insista Não É Senhora Me Respeite Respeitar Uma Porra Rapaz Tu Fica Ligando Pro Meu Celular Uma Hora Dessa É O 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 Combinado Uma Coia Mas Gilson Cadê a tua Mãe Cadê a tua Mulé Tão Tudo Nas F*** Por que Tu Não Vai Procurar Elas Hein Mas O Gilson Não Manda Em Porra Nenhum Aí Deixe Gilson Fora Disso Deixe Meu marido Fora Disso Que Eu sou Muito Mulé Para Resolver Meus Problemas E Não Ligue Mais Não Viu Não Ligue Você Eu Tô Ligando Para Você Vai Dar Meia Hora Descaneco Vé Ah Senhora Me Desculpe Não Viu Pegadinha Dumuzão A Rede Que Agita O Seu Rádio Estação Sete Estação Sete A Gente Se Encontra Pegadinha Dumuzão Pegadinha Dumuzão Ó A produção Já Separou Aqui Nome Davido Antônio De O Taxista Mussão Ele É Meio Gago Mas Quando Ele Fica Gago E Meio Mussão Apelido Dele É Bicudo Pescoço De Mola Olha Fuleiragem Mussão Sabe Por que Pescoço De Mola Além De Ser Meio Bicudo Quando Ele Tá Passando Na Rua Procurando Passageiro Ele Bota Cabeça Pro Lado De Fora E Fica Rendo Com Pescoção Pro Lado E Pro Outro Aí Ficou Bicudo Pescoço De Mola Tamo Esse É Despega A 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 Alô 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 Antônio Oi Pô rapaz Tudo bem Tô 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 Liga É Francisco Francisco De onde? Não É Antônio De Gol É Antônio 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 Ô rapaz É o seguinte Eu tava te ligando Era pra fazer uma corrida Mas É porque eu me encontrei Com um amigo teu Rapaz Amigo dele Sim É porque Eu fui o sapé Final de semana Não sabe Eu fui o sapé Aí ele Que me deu Seu telefone O sapé Sim Ele disse que É o buiu É O buiu O buiu Sim Diga o que você quer Diga o que você quer Pronto rapaz Porque ele disse Que era amigo seu E tudo Aí ele disse Rapaz É o buiu Amigo da gente E tudo Ele falou até Negócio dos gados Não era O que? Que ele tava querendo Não Eu tô vendendo gado não Rapaz Não Ele disse que Você tava comprando um gadinho E tudo Não era Eu sei Ei Então eu vou fazer o seguinte Como é que eu podia passar por aí Que eu queria levar ele aí Ele disse que é seu amigo e tudo Sim Diga Não Eu posso levar ele aí Rapaz Eu não tô vendendo gado Nem comprando não Meu filho Mas ele disse Você tinha interesse De comprar um gadinho E tudo Ele tava pra vender Umas mestiços Umas garrotas Um negócio Rapaz Eu não tô vendendo Nem comprando não Ele disse que Ele conhecia Uma vez o sapé Tu quer fazer a corrida Eu o que quero Não eu quero Mas eu vou fazer Eu quero fazer a corrida Agora Rapaz É o seguinte Não O que ele disse Que ele conhecia Como buiú Não era Não é verdade Não sei história desse não Mas Você Não é Rapaz No meu cartão Tá Antônio Não sei Mas É porque eu peguei Um cartão seu Tem Antônio E tudo Mas não é o Bicudo Pescoço de mola Não é É teu C*** Que história é essa Ei Bicudo Ai Te lascar pra lá Tomar no Ei Bicudo Ai Tomar no Seu C*** Ó Ó Você deixa de frescura Comigo Viu Ei Bicudo Você deixa de furaragem Comigo Ei Bicudo Não gagueje não Pade de gaguejar Bicudo Ei Bicudo Obrigado Não sei se eu ligo De novo Vou negar Liga 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 Não é cago não Pense Depois ficou enfesado Biquique Pô 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 Tento Antônio do gol Antônio Bicudo Pescoço de mola Vou dizer que a ligação Caiu Alô Ei Bicudo Caiu aqui a ligação Tomar no seu c*** Ei Bicudo Você Eu Devo Pare de gaguejar Bicudo Você está gaguejando Para eu pensar Que não é você Mas é você Bicudo Pescoço de mola Você quer Tomar no c*** Filha da c*** Para de gaguejar Bicudo Pera Pô Estou trabalhando Aqui Seu 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 Bicudo Você vai se Lascar Viu Você Não está Com interesse Com o gado Não Ai Que lascar C*** Bicudo Pescoço de mola Vai me pegar O que é que ele diz Pescoço de mola 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 Alô Bicudo Vem me pegar Rapaz Bicudo Pescoço de mola Que pariu Seu Filha da p*** Biscudo Pescoço de mola Seu Fresco Você deixa Frescura comigo Viu Viu rapaz É Bicudo Pescoço de mola É Vai tomar no seu c*** Pô E sua Mãe Tá Não Por aí Você fica Faz Comigo Rapaz Você não Sabe Que eu sou Não Chame ele Chame ele Chame Bicudo Bicudo É seu c*** Pare de Gaguejar Pare de Gaguejar Não é você Não Vai lascar Rapaz Me respeite Seu Filha da p*** O que você Tá fazendo Com o celular Do Bicudo Eu quero saber Diga aí Como é seu nome Seu c*** É Tonho Fale devagar Que eu não Tô entendendo Não Pra mim Viu rapaz Você deixa Frescura comigo Seu filha É o que Homem Seu filha Dá uma Sacada Boa Na beira Do seu c*** Seu c*** Respeita A polícia Eu quero que a polícia Vá tomar no c*** Rapaz Eu devo pra você Pare de Vá Pare de Gaguejar Rapaz Vai tomar No seu c*** Bicudo Pescoço De mola Pescoço De mola Pariu Seu filha Da c*** Respeita A polícia Seu fresco Respeita É É É É Quem foi Que falou Isso pra você Esses viados Do c*** Tenha Respeita As autoridades Eu quero saber Quem é você Seu m***a Tenha Respeita As autoridades Autoridade De c*** Filha da c*** Você me respeita Rapaz Eu sou vigia Eu sou onde é que você mora Viu Vigia Vai te lascar Rapaz Vai Toma no olho Do seu boquete Sabe o que é boquete Seu filha da c*** Ei Você já deu o c*** Depois já Então vai dar Seu filha da c*** Pescoço Você me respeita Chama aí Pescoço Pra lá Vai lá Tô trabalhando Seu c*** Chama aí Pescoço de mola Pescoço Ah Tomado seu c*** Seu viado Pode engaguejar Pegadinha do Muzão Estação Sorte Estação Sorte Pegadinha do Muzão Pegadinha do Muzão Tá aqui a pegadinha Muzão Muzão Não tá vítima Paulinho Apelido Edson Lima Muzão Ele trabalhava numa banda Mas saiu E agora tá atrás de empresarial Com as bandazinhas E ele tá Todo da bola Todo fabuloso Dizendo que é empresário do bom Mas é tudo conversa E ele pega a haste E chama ele de Edson Lima Porque ele é bem cheio Igual o cantor Edson Lima Digado Eu vou fazer diferente Como o véio aqui É o rei das pegadinhas Quando for ligar pra ele Tu bota uma música bem alta aí Porque eu vou dizer que A gente tá em campanha Agora eu vou dizer que eu tô no tria Colete um carro de chão Deixa o véio O véio aqui Sabe o rei sabe Deixa o véio Se liga aí É o moído É o moído É o moído É o moído Paulinho Apelido Edson Lima Aí tu bota muito alto Vem muito encargo Pitor Pão Pão Pense no moído Alô 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 Oba Quem tá falando É Paulinho Oi Rapaz Quem tá falando aqui É Chagas Rapaz Tudo bom Como é que tá Tudo bem minha joia Rapaz Tudo bom Rapaz É porque eu tô ligando aqui É porque a gente tá testando Não tô ouvindo não Tá um barulho muito grande A gente tá zoada imensa Rapaz Tô ouvindo nada Tu não tá ouvindo não Tá muito ruim Tá zoada muito grande Rapaz É porque nós estamos Testando aqui Um carro de som Que é época de companhia Sabe Aí rapaz Eu tava te ligando Rapaz Porque a gente tava assim Rapaz Tá muito ruim A ligação Isso tá horrível Rapaz É porque a gente tá aqui No carro de som Tá testando aqui Pra companhia Aí eu Tô ouvindo É porque rapaz o negócio aqui a gente tá... Rapaz eu to ouvindo som nenhuma! Tô ouvindo som nenhuma! Tô ouvindo som nenhuma! Tô ouvindo som nenhuma! Se a boca do som tem que conseguir parar não! Rapaz eu to querendo que você seja meu empresário! Empresário? É porque é o seguinte rapaz Nós tamo aqui no carro de som Tá muito alto, tamo passando o som Aqui no carro de som, moda a campanha Sabe? Tu é candidato Tu é candidato? Tu quer bando? O que tu quer? Não rapaz é o seguinte É porque nós lançamos aqui uma banda O nome da banda é... Quando você foi embora O nome da banda? Você foi embora? O nome da banda é... Todo mundo se avalou O nome da banda é... O nome da banda é... O que é que é? Tô entendendo que eu to ouvindo? Não, o nome da banda é Remela de Gato Aí é porque a gente... Hein? Reste de quem? Não, não é porque tá alto o som Rapaz, o som tá muito alto que é a saga do som Pelo amor de Deus, é incrível Eu não consigo me comunicar com você Eu ficava errando aqui, gritando... Não é porque rapaz o nome da banda é Remela de Gato Janela de Gato Janela de Gato Alô? Alô? O nome da banda é... Tudo intervindo, ela não tá manda? Rapaz é porque é o seguinte... A gente quer que no... 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 A gente quer que no... Saia o seu nome e o seu telefone pra contratar que você é muito conhecido ali, sabe? Ai, eu te amo, tá? Cara, eu não conheço o trabalho... Ei, ei! 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 Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! O som tá muito alto, você sabe, o som aí! Eu te amo! 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 Você sai de perto do som, sai de perto do som! E para comigo, lá para um lugar escondidinho, no caminho assim. Pera aí! Pera aí! Pera aí! Deixa eu abrir para baixar aqui. Pera aí! Você não vai para conversar não. Escuta aí! Escuta aqui a gravação que a gente fez para você, seu nosso empresário. Pera aí! Quando passa a gravação que a gente fez para você, seu nosso empresário. Quem está falando? Chaca de onde? Pera aí! Escuta aí a gravação que a gente fez para você. Escuta aí! Sim! Escuta mesmo! Solta aí a gravação! Para contratar a Banda Remela de Gato. Você liga e é só sucesso! Aqui você se pede, a gente toca! Contrate a Banda Remela de Gato. Para contratar, ligue para ele! Paulinho Edson Lima! 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 Pense... Pense numa pegada de ar! Aí pega mais ar que o pneu tratou, de mercedinha... Quando for ligado no rapaz não sei se eu li... Lega, 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 lega... Rapaz ficou arretado, ficou enrocado, ficou... Ficou padego! É mesmo que você vai dar muito... Ei, ei, fuleiro! Bota a chama daí! Paulinho... Edson Lima, moído! Desce, não é fuleiragem monstra? Ei, Edson Lima, tu tá na gatinha molhada, é? Que f*****, pai! Que f***** de gatinha molhada, que é uma porra! Gatinha manhosa! Que porra manhosa é minha r*****, seu c*****! Ei, Ei Edson Lima! Edson Lima é minha r***** no c***** da tua mãe! Ai, minha amica... Ah, minha amica, pô, então cê não liga mais pra mim não, que eu não quero ser... E eu tô ligando pra ti, pô, tu fica ligando pra mim! Quem é que te dá f***** do meu telefone? Tu é o mudei do meu telefone, meu telefone, tu quer ligar pra mim, cara? Não, não, pô... Não, pô... Bicho, um dia eu te encontro, tu tá f*****, tu viu, mano? Não, não, porque é o seguinte, você quer... Querem ser empresário da minha banda, Edson Lima, aí Edson... E essa p***** dessa banda, tu sei que tá tudo em banda, pô! Pega a tua f*****... Edson Lima? Eu pulei Edson Lima, que ele é roubado! Ai, você não liga... F***** da f***** da roubada, vida anagônica... Edson Lima! É que eu tô chupando a minha f*****? É que eu tô chupando a minha f*****? Vai ligar pra tua mãe? Ó... Ai, que f***** da f***** da f*****! Pegadinha do Muzão! Estação... Estação... Estação Sate! Pegadinha do Muzão! Pegadinha do Muzão, né, garoto? Tá aqui, ó... Pegadinha inédita! Só tem aqui no CD original das Pegadinhas do Muzão! Volume 2! Vamos dar o grau aqui! Muzão, gostaria que fizesse uma pegadinha com meu marido! Aí, macho! A mulher! É boa assim quando mulher manda pra marido! Que marido manda muito pra mulher! Mulher! É preciso engano! Nome da vítima! Seu Genésio! É marido dela! O nome dela é Darcy! É esposa dele! Ó... Moído! Muzão, ele trabalha com sisal! Puxando corda de sisal! Diga que pegou o telefone com Barreto! Mais conhecido como Nego Barreto! Filho do seu binho! Tá! Vai fazendo moído! Depois pergunta se ele mexe com despertador! Pois o apelido dele é Tic Tac! Ó a fuleiragem, negado! Diz que ele é ponteiro! Ela diz aqui! Muzão! Ele fala igual o seu enviado! Licurgo e Estuda! Que o homem da voz já paca! Pronto, ele é meio fã! Ela diz aqui! Igual o... O Licurgo e Estuda! Pois vamos! Vamos dar o grau aqui! Darcy a mulher mandando! Abaica aí, negado! Liga aí! Liga aí! Seu Genésio! Eu vou enrolando! Moído! Lereado! Alô? Alô! Falar com quem? Fala aí com o seu Genésio! Seu Genésio! É com o senhor! Alô! Alô! Seu Genésio! Sim! Ei! Seu Genésio! É Tobias! Tudo bom? Tudo bom! Rapaz! É porque eu peguei seu telefone! Sim! É porque eu peguei com o Barreto! Sabe? Hum! Com o Nego Barreto! Sei! Aí era sobre o negócio de umas cordas de sisal! Sim! Eu tenho! Tô fazendo aí... Eu tô fazendo aí as cordas... Eu tô fazendo aí nos preços até bons! Você... Mas você tá... Moro aonde? Não! Eu moro aqui no centro! É porque é o seguinte... Eu tinha ido... Eu tinha ido pra... Pra... Eu tinha ido pra... Pra... Sabe? Sei! É porque eu tô... É porque de quinze em quinze dias aí eu saio... Eu... Revendo! Sabe? Ei! Quem é você? Oi? Quem é você? É Tobias! Eu peguei o telefone com o Nego Barreto! Sim! Aí era o seguinte... Ele é filho do seu Bill? Sim! Bill da Vaca! Aí eu ia fazer o seguinte... Eu ia ver... Com o senhor aí... Seu Genésio... Como é que eu podia passar por ele? Porque eu... Eu saio revendendo, sabe? Sim! Aí eu passo de quinze dias fora e tudo... O senhor puxa cisal, né? É o Nego! Eu sei! Mas é porque eu pensei que... O senhor trabalha aqui também com... Com... Com despertador? Eu trabalho... É um horda! E a ave... Cisal! Não! Porque eu pensei que o senhor trabalhava pra ajeitar um... É um bicho que fica o tempo todo dia aqui... Tic Tac! Tic Tac! Sabe? Tic Tac é a... A da mãe... Filho de rap... Ei! Você não tem o que fazer não... O senhor é... A... Não é o Tic Tac! Tic Tac é seu... Ei! Ei! Seu Genésio! Vai tomar no... Filho de rap... Eu tô dizendo o Tic... Seu... Ô... Tic Tac! Tá debaixo da... Da mãe! Ei! Tic Tac! É seu... Filho de rap... Vai debaixo da sua mãe! Pense! Numa pegada de ar! Feito o pneu do trator menino! Pense numa polpa! Essa pegadinha recaceteira inédita! É! Essa é... Inédita do CD! Nega de novo! Liga, 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 liga... Liga aí! Abate aí! Pegadinha inédita do... CD original de moção volume 2. exclusivo para vocês! Vai chamando! Seu Janésio, é a mulher que mandou dar cinto! Seu moído! Alô? Que que tá? Tu tem um problema na venta, hein? Que que tá? É seu c****, filho de rap****! Ai, cê não liga mais pra mim não que fica com essas estrelas que cê tem! Vai vacilar arrombado, bai chula! Não, você é na... Orno viado, orno, orno! Sua mãe... Cê nem é... Ei, ticquete! É os p**** da sua mãe, é o oi de seu... Vai c**** câmbala seu... O senhor não tem problema, o senhor tá inventando ticquete! Ticquete, oi de seu p**** da sua mãe, seu a... Vale alta p**** e pariu p**** da sua mãe! Ela achou! Ticquete! O senhor acertou em fazer, vai c****... Ticquete! Ticquete! É, p****, ele pariu, e eu vou deliar essa merda, seu ouro! Tick tock!